Depois de muita cobrança das entidades empresariais e também da RIC TV Record, o governo se comprometeu a fazer reparos na Serra Dona Francisca. Nós voltamos a falar com o repórter Luan Wozniak, que está na região. E aí, Luan, conta pra gente, né? Conta pra gente algo que foi feito, o que vai ser feito. Olha, Wozni, muito pouco até agora, viu? Eu tô ao vivo aqui na SC418, que dá acesso à Serra Dona Francisca. E o que a gente consegue perceber, vou pedir pro cinegrafista mostrar, é que alguns reparos aqui no asfalto já começaram a ser feitos, esses remendos nos buracos. Mas o que chama atenção também, Wozni, olha lá do outro lado da rodovia o buraco aberto. Infelizmente, tá desse jeito, o asfalto tá se deteriorando. Tapa o buraco de um lado e, infelizmente, já surge o buraco de outro. E esse é apenas um dos problemas aqui na Serra Dona Francisca, dessa situação que vem sendo mostrada há um bom tempo aqui no Balanço Geral, que tá sendo cobrada pelas associações empresariais, inclusive pelo Ministério Público, como a gente mostrou dias atrás, que cobra por respostas a respeito desse problema. O governo do estado, infelizmente, disse que o que tem de recursos, dá pra fazer somente isso daqui, ó. Esse tapa-buracos, o reforço na sinalização e também a retirada do mato, que muitas vezes encobre as placas da rodovia, ficam cobertas aqui de mato e o motorista mal consegue enxergar quando passa aqui pela Serra Dona Francisca. Aí fica aquela dúvida, Wozni, e como é que fica aquele projeto de revitalização amplo que as entidades do Planalto Norte chegaram a fazer uma campanha no ano passado? Infelizmente, ainda falta recursos. Ontem era pra ter uma reunião entre o governo do estado e o Ministério Público pra tratar desse assunto, mas ninguém do governo compareceu, como a gente mostrou aqui no Balanço Geral. Resposta a essa, esse cronograma de trabalhos, que deve ser estendido aí pros próximos dias. E a gente, é claro, continua acompanhando essa situação, porque por dia passam por aqui na Serra Dona Francisca cerca de 8 mil veículos. Na alta temporada, no fim de ano, por exemplo, esse número chega a 13 mil veículos. E aí a gente se pergunta, qual vai ser a próxima tragédia que a gente vai acompanhar por aqui? Já teve uma que marcou o estado, marcou o país, 51 pessoas morreram na queda de um ônibus. Agora é preciso fazer mais. As curvas, por exemplo, não tem guarde-reio. E a iluminação, pra quem trafega aqui à noite, sabe que ela não existe. Os postes, infelizmente, não funcionam, porque a fiação foi furtada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.